Sejam bem vindos a mais uma parte da campeã do Tecólogue aqui no canal do Zang Então temos aqui o nome para o nosso senhor, que é o Sotir, o campeão da serpente Não cabe escrever o campeão da serpente, então eu só deixei Sotir mesmo E aqui temos Ragnar, o Corrumpidus, que na história dele era um humano que morava nas regiões de Kislev E veio na torre de Kraken pra caçar a Serpgeada Só que acabou que a Serpgeada dizimou o exército dele E na tentativa de fugir ele meio que quebrou uma das pernas E ficou se arrastando pela região de Norsk tentando voltar pra Kislev Só que, como eu já expliquei nos vídeos, a região de Norsk não é um lugar muito amigável Então ele acabou sendo corrompido pela corrupção do lugar E se transformou num Scalpelobo E agora ele decidiu... É, depois que ele veio no Scalpelobo ele foi escravizado por uma tribo Norsk Até que o Trog chegou lá e fez a confederação com essa tribo E agora ele faz questão de sair dizimando humanos para se vingar de todo mundo E se alimentar, obviamente Vou continuar atacando o Império Na verdade eu acho que vou pra cima de Midland Porque eles estão mais perto e eu estou em guerra com esse também agora Vou pra cima de Nordland, pegar logo o território dos Trogls ali na direita Vamos ver se consigo um acordo de paz com o Império Que aí o Calfrans não vai querer ficar me caçando Ele também tem os anões pra se cuidar lá, de Karekzifra Então eu não sei se eles realmente virão aqui Avalanche Conforme seus guerreiros atravessam uma passagem das montanhas começa uma avalanche A neve se move com a velocidade de um monstro enfurecido Pronto para engolir tudo em seu caminho Os homens precisam largar quase tudo que estão carregando para fugir da letal enxurrada branca Caso contrário todos morrerão Descartar a armadura, a gente perde a armadura Descartar as armas, a gente perde a força da arma Eu prefiro perder a armadura Infelizmente vou perder tesouro por causa disso Aqui eu estou construindo a morada dos Trogls Quero que o crescimento atinja logo aqui um nível alto Para poder construir a oferenda da chacina e liberar os Trogls de gelo para recrutar Para eu cumprir a missão que falta Quanto que eu preciso para acampar? 50%? Vem até aqui então Ainda não consigo ver se tem alguém em Orskan Para de cobrar atributo aqui por enquanto Você espera isso o Tyr Nosso mago Eu acho que vou deixar ele no exército do Sotir mesmo Ou do Trog Ou do Trog Eu vou colocar no Trog O Trog precisa de magia no exército dele Depois eu recruto outro para o Sotir Aqui eu construí a morada dos Trogs de gelo Então vou construir a oferenda da chacina aqui Depois se eu for para essa região dos anões Eu posso parar aqui na pira de inverno e recrutar os outros Trogs Mas eu quero mesmo pegar as províncias do território dos Trogs logo Afinal é a casa do Trog Praticamente Claro que eu esqueci algumas construções especiais Mas aqui não tem construções especiais Tem aqui no conclave e tem na torre né Mas aquele mod não tinha atualizado ainda quando eu comecei a campanha Então eu estou jogando sem ele Se der para adicionar ele durante a campanha Eu vou fazer isso Tá, vamos passar o turno E nos aproximar de Midland O Lutor Russo está tentando assassinar meu mago horns Caralho teil devemos se não não nenhum Hoje eu vou falar um pouco sobre os monolitos de Norska Os monolitos são esses tótens aqui, que podem ser chamados de monolitos né Os monolitos são estruturas que os guerreiros norskanos montam com os recursos que eles tem na região Por exemplo, pedras preciosas, sangue, ossos... Opa, esse aqui aumenta a reposição de baixo, a armadura O que é esse aqui velho? Então primeiro meu agente vem aqui um pouquinho mais perto, quero ver se tem exército ali É um exército cheio do mestre da caça Marcus Ucard Eu alcanço lá nesse turma E aqui do lado tem outro exército grande do Boris Todbringer Aí realmente fica complicado Então faz o seguinte, vou seguir pra cá A gente vai... Não sei até onde eles vão alcançar, mas eu vou vir até... Aqui com o Trog Acho que aqui eles não vão me alcançar ainda Beleza Melhoria de povoado Não vou construir esse aqui que dá dinheiro Não vou melhorar o povoado agora, preciso de renda Aqui não dá pra construir, ou dá Um monte dos grelings está protegido aqui, já está nível 3 o negócio que dá dinheiro Então acho que não vou construir nada pra você Eu quero construir os mamuts aqui na província do Fjord de Lodrako Porque já está praticamente do lado né Mas eu preciso de 4 de crescimento Porque a construção é no nível 4 Então por enquanto melhor isso aqui E cemitério de Drakkar E... acho que não vou pegar isso aqui não Não precisa Você vai ficar protegendo a nossa cidade aí Mesmo que não tenha muita condição Se a coisa apertar eu vou tirar você daí A gente vai atacar as outras cidades do... De Midran, enquanto isso Consegui danificar minha construção Vamos ver o que o Midran vai fazer Ok, tem um exército do império chegando perto de mim Maidland também É, vai ser meio difícil Estar com duas facções com um exército e meio O maior problema de você jogar com facções malignas é isso Você está sempre cercado por mais exércitos do que você pode manter E eu franjou? Não E aqui eu não alcanço eu acho Sem estar em marcha E aqui eu enfrentaria o Todbringer Eles não vão me alcançar esse turno, esse aqui ainda vai se recuperar Sinto que eu vou perder minha cidade ali se eu não for lá defender ela O que fazer? Vamos fazer o seguinte, eu vou vir até aqui Porque eu acho que eles vão querer atacar ali, eu coloquei para ficar 25% e o negócio ficou 24% É brincadeira né Vou colocar você substituindo um dos caçadores de Azagaya que não precisa de tanto Poderia ficar ali dando uma saqueada né Mas eu vou vir aqui e levantar o salzinho de novo então Eu poderia construir esse caiz aqui, eu vou construir porque dá mais crescimento né Aí a gente consegue melhorar mais rápido a cidade Vamos lá Imperio, o que você vai fazer agora? Esse Lothor Russo tá me enchendo o saco já Vou se aproximando da minha cidade, eu vou bater nesse exército aí Depois eu vou tentar pedir paz com ele, senão o Imperio vai ficar me atrapalhando o tempo inteiro O que você quer? Pacto de inagressão? Aceito Opa, somos ambos servos do caos, por que não? Só quero que você venha aqui bater na galera que eu estou batendo Vamos ver o que o Midland vai fazer Eles estão repondo o exército deles ali, porque eles colonizaram uma ruína né Eu só achei estranho porque quando eu devastei esse povoado de Salsamund Não contou ali em cima na medição da serpente que eu tinha devastado um povoado Eu estou achando bem estranho Se tá bugado vai ser bem complicado Tá, então agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai vir até aqui 27% Emboscada Emboscada Aqui Emboscada E vamos ver se o Império cai na nossa emboscada Aqui, constrói o outro porto As duas emboscadas foram frustradas, muito bom Ai ai O Império vai correr agora O Império vai correr agora Então como eu estava dizendo, os monolitos são construídos com materiais Que os Norskans encontram ao redor de onde eles querem construir E eles são construídos para favorecer os deuses do escuro Então a maioria acha que os deuses do escuro monitoram esses lugares que tem monolitos Através de seus próprios monolitos Então o monolito da serpente, o deus da serpente vai estar olhando no monolito Os monolitos também são usados para que os feiticeiros de Norskans consigam canalizar melhor os poderes dos deuses do escuro naquela região Então para eles o vento da magia sopra mais forte Nessas regiões tem monolito Então eu vim aqui devastar a Salsamund de novo A Salsamund de novo Devastar para serpente Não está contando, estou achando muito estranho isso Eu amo meus inimigos! Se ficar aí senão vai ter rebelião, na verdade se tiver rebelião você bate nela Então fica do lado de fora aí, fica acampando porque reduz a manutenção do exército Ah para recrutar aqui que eu posso pegar para você, vou pegar dois desses salteadores aqui Nossa, vou pegar um, vai demorar cinco turnos ainda, nem compensa Vamos lá, eu vou sair atacando tudo com o Trog aqui Vamos ver o que dá, senão eu vou ficar só fugindo deles O Império está louco para pegar minha cidade ali Eu posso alcançar esse exército em marcha com o Trog e atacar com outro e destruir ele para ficar livre Acho que eu vou fazer isso mesmo Vamos ver se vou ter que entrar em marcha ou não Vamos ver se vou ter que entrar em marcha ou não É, vou ter que entrar em marcha então Então cola aqui do lado desse exército Você sai do modo acampar Ataca aqui o Império É o Franz de novo, o Franz a gente já te derrotou três vezes, não tem porque eu fazer isso de novo E assim pelo menos eu limito o seu exército inteiro de uma vez só Vamos sacrificar os prisioneiros Já que eles não cansa de morrer a gente Extermina eles Agora quem ganha o atributo Higgs Martello foi o Sotir Pode ficar aí na cidade, recupera no exército Eu vou deixar o descanso O Sotir O que é o Sotir? Juntos Sim O que é que eu vou fazer você através da g Caleb? mesmo passando turno não contou ali o povado que eu devastei, eu estou achando bem estranho não tenho nenhum mod que afeta isso, então se bugou realmente vai ser bem chato 2 de crack, não faço nada, aqui ainda não peguei nem 3 de crescimento vou construir isso aqui da crescimento só por enquanto, para ver se eu consigo melhorar logo para o nível 4 melhorar a cidade aqui, porque da ordem pública, não vou gastar crescimento nessa província aqui, pode melhorar isso aqui para o nível 3, acampamento de Sarls eu vou construir o que está errado vou construir o nível 3 disso aqui, pontos de habilidade para quem? scalpel lobo, coloca armadura e caça inimigos nosso mago aqui também subiu de nível, coloca... maldição abrasadora e coloca... esse aqui dos cães dourados passo turno cara que Zifrin fez passo com o império eles não pediram passo comigo, então... paciência essa coisa apertar ali para o seu tiro, eu vou tirar ele daquela cidade, não vou deixar ele se matar lá não Midland, você quer paz? se eu fizer paz com você, só vai sobrar o império para eu bater né? e depois eu posso atacar vocês de novo se vocês me pagar eu aceito por enquanto mas tipo assim, eu também não ligo nem um pouco se eu... trair o tratado né? afinal... você vai negociar com um troll é só um dinheiro grátis que eu posso... eu não tenho aliança nenhuma, então eu posso quebrar tratado com quem eu quiser que não vai afetar em nada acho que eles libertaram a facção de Norge lá ali fissura oculta, entre os altos picos nevados um grupo de batedores descobriu uma passagem escura que leva ao coração da montanha seus chamãs dizem que não é uma caverna comum, e sim um portão para o vazio concedendo acesso direto às energias do caos eles dizem que podem ouvir os próprios deuses sussurrando lá dentro prometendo uma nova e terrível força aos que usarem se aproximar você devia mandar alguém investigar enviar os trolls, monstros mais fortes enviar os salteadores eu não vou recrutar nenhum troll no momento então vou colocar os salteadores tá, vamos se aproximar aqui de... eles tem a província inteira aqui né então, droga, a gente vai vir por aqui que assim a gente consegue atacar as cidades mais fracas do Império antes de pegar a cidade principal agora a gente pode andar sem problema porque acho que a gente só está em guerra com o Império então o Império que vai sentir a nossa fúria você vem aqui e pega esse tesouro que está aqui do nosso lado tesouro do navio submerso tesouro do navio submerso 1200 tesouro e 1500 experiência muito bom tá, agora aqui você vai colocar coisas que melhoram os salteadores porque a gente vai ter um exército praticamente de salteadores no seu esse aqui melhora os bárbaros salteadores esse aqui campeão de salteadores então vamos colocar aqui então vamos colocar aqui que aí melhora os caçadores e salteadores aqui então vamos montar os exércitos deles só de salteadores praticamente então é Fior de Gelo Draco você ainda não está chegando nem no terceiro crescimento altar da criação, vou melhorar você pilha de inverno, torre para o nível 3 2 a 2 turnos eu chego lá onde eu quero faço turno de novo faço turno de novo então vamos lá vamos lá depois, Hutchins e cadem tchau 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 Ok, campeões da guerra, glória sanguínea e visceral dos saltadores é a presença certa nas guerras, seja vencendo ou morrendo. Agora vou colocar aqui, Isolação do Império, pesquisar esse aqui, Saqueadores do Leste, e depois Isolação do Império. Nosso exército está quase pronto, então vou vir até aqui, quase recuperado quer dizer, mas se eu não me engano aqui tem uns povoados de porto que eu posso ocupar, tá, eu acho que você não vai me alcançar, mas se a gente tiver que lutar com você não tem problema. Parabéns para eles que conseguiram ver eu chegando muito antes de eu aparecer aqui, né. O plano é tentar pegar a Ultdorf, né, porque eu preciso dela para as minhas tecnologias, para a minha tecnologia, né, só uma que vai liberar quando eu pegar ela. Aí depois que a gente destruir o Império, as outras facções vão ficar abaladas. Enquanto que Isolaio fica quietinho aí sem atrapalhar a gente, tá ótimo. Estrito, os regimes não podem ser mantidos sem uma disciplina fervorosa. A gente alcança ali a cidade, alcança, então vamos lá, vamos brigar. Olá, Império, tudo bem, eu voltei. Para trazer morte e destruição para a sua cidade. Vamos salvar aqui as unidades bem interessantes do exército dele. Rakes Guardas, ele tem 4 com a cor da guarnição aqui, né, mas eu acho que a gente consegue bater nelas. Vamos lá. Beleza, começamos com 18 ventos de magia. Vou começar com isso mesmo, vai, porque o máximo é 30 mesmo, sem o Steel Fate, né. Então, campeões salteadores, vocês fiquem aqui. Bárbaros salteadores aqui e aqui. O terreno é bem desnivelado, então vai ser bem difícil a gente chegar lá rápido, né. Porque correr numa subida nunca é bom pra gente. Ih, caramba. Eu não sei porque que selecionou mais do que eu escolhi, mas... Acontece. Vocês aqui. Duas carruagens aqui. Grupo 1. Vocês com o lobo aqui. Grupo 2. Serp fica aqui. Trolls aqui. Aqui. E aqui. Trolls aqui. Escalpel, lobo, Ragnar aqui. E Hoff, o nosso mago, fica aqui atrás. Vamos começar então, o primeiro passo é a gente já ir lá pra cima deles, porque eles vão começar a atirar com artilharia na gente, e isso vai ser bem chato. Mas eu já quero mandar a Serp, ela mandar um bafo nessa bateria de foguetes aqui, que ela dá muito dano se você não cuidar. Então, vocês podem ficar desse lado daqui. As carruagens esperem desse. Assim que possível, eu já pode jogar o bafo aqui na bateria de foguetes. Já estamos tomando tiro aqui de uma galera, peraí, deixa eu dar uma pause. Vocês até conseguem brigar com o Red Quisguardo. O problema é, vocês conseguem brigar com duas? Eu não sei. Vamos mandar um troll ali pra te ajudar. Vocês podem vir brigar aqui com essa galera aqui. Vocês iam brigar com essa, os montantes. Os troll de gelo vêm ajudar vocês. Vocês iam brigar aqui com os alarbadeiros. Vocês aqui. Vocês aqui. O general deles tá fugindo da gente, então vamos primeiro começar com os capitães do império aqui. Magia, eu ainda não sei onde vou jogar vocês, mas iam pra cá. O troll de gelo eu já mandei vocês atacarem, já. Então vocês iam aqui pregar essa Rix Guard aqui. Vai o bapho na bateria de foguetes. Não sei se dá pra eu destruir o negócio, mas... Tá, não destruí, mas machuquei o exército deles. Vamos vir aqui ajudar essa galera aqui com a Rix Guarda. Ela vai ser o mais chato de matar. Vocês todos atirem aqui. A minha cavale tá apanhando um pouco pra Rix Guarda deles, mas os troll já chegaram pra ajudar. Então eu espero que a gente consiga cuidar deles. Ativar. Vamos jogar magias agora. Aqui no meio está essa rinambuca aqui. Lá vai os cachorros do metal. Ragnar tá ali no meio. Rebentando todo mundo. Você tira aqui nesses batedores montados, Trollg tá apanhando um pouco, todo mundo aqui ajudar a pegar o general deles, Serp, eu quero que você venha aqui jogar um bapho nessa e vai lá ajudar agora vamos jogar uma magia aqui junto com essa aqui que vai dar dano em muita gente aqui Serp, vim ajudar aqui porque eu não quero que eu tocado porra e nem que ninguém morra tem que pegar o bapho do general deles logo vocês vêm pra cá, flanqueiei essa galera aqui barbos salteadores vêm ajudar aqui não lutem contra os alarmadeiros, vocês tem desvantagem meu mago tá apanhando horrores, eu não consigo tirar ele dali o general deles morreu eu realmente não queria perder meu mago no jogo é, mataram-me tadinho, lutou uma batalha o resto aqui ta uma galera correndo só a gente pressionar aqui e o resto vai correr também nós queremos seus olhos se vocês puderem parar de atacar e não morrer por completo seria uma maravilha eu estou pronto troc, vim pra cá meus trolls ali também estão quase morrendo por completo vamos vômito aqui nesse capitão do império vômito nele troc, vai tá ok ai vai lá pegar ele agora vai lá pegar ele agora sustentos os ghouls vão voltar a lutar então sai dai não tem que jogar desculpa mosquéis desculpa desculpa Serp vem pegar essa galera aqui, as carruagens que estão machucadas, na hora de todos volta aqui, não vamos perder vocês Vou dar uma baforada aqui nesses arqueiros antes de você correr Vou dar uma baforada naquele cara ali, ou nesse aqui, tanto faz, expulsa ele aí, drogue Vai para cima dele Aqui tem só uma galera que está lutando ainda, bora por salteadores, tem que sair daí Vocês todos vêm aqui ajudar essa galera aqui, aqui não sobrou ninguém, vem para cá nesses montantes, correram todo mundo, ok Tá, a gente perdeu bastante gente Beleza, a gente perdeu uma unidade de salteadores e nosso mago Então eu vou aqui devastar para a serpente Violador, esse indivíduo não poupa a vida de ninguém, até usurpar tudo, apenas a morte pode detê-lo Matamos aí uma galera, perdemos nosso mago, infelizmente Descontrou aqui agora, ainda não está contando, eu não sei porque Tem alguma coisa muito errada aí Mas enfim Fica saqueando aí, troca aí, diminui a manutenção do nosso exército, eu vou tirar ele daqui agora Eu vou voltar lá e recuperar meu exército Eu vou ter que colocar alguma dessas carruagens porque Eu estou com pouco número em combate, né, e está realmente fazendo falta isso Preciso de mais gente Pela batalha ali, por exemplo, era 1600 contra 600 da gente, está bem complicado lutar assim Tá, aqui coloca isso aqui E... mais Mais uma vez A ferro de Ludgaard, vamos melhorar essa aqui Para ganhar mais crescimento Tá, e agora aqui na Baía das Lâminas Eu posso construir o mago aqui? Ou não O Mendo Souser aqui Torre Ué, onde que eu reclutei meu mago da última vez? Aqui Ah, então Deixa eu ver O pior é que ele tinha um atributo mó bom aquele mago lá Confiante Dominação Ah, é esse atributo aqui, né Só que agora ele vai ser do fogo, tá bom Então vim pra cá agora Você Vou fazer o Simultar com o Flair de Ludgaard Vou recrutar uns salteadores Dois Recruta aí Dois desse E um desse Acho que o Império não tem outro exército para me atacar, então eu vou conseguir sair tranquilamente O jeito vai ser começar a atacar ela lá perto de mim mesmo, porque quando eu precisar de reposição após uma batalha Eu ter que dar toda essa volta que eu vou dar agora, por exemplo, até a minha cidade do entreposto lá em cima vai ser meio complicado Então é só É melhor eu pegar as cidades que tem lá perto, que eu consiga ocupar, né Por exemplo, Marimburgo aqui do lado, eu devia ter pegou ela primeiro Antes de começar a atacar o Império, eu ia ter um local de reposição do meu lado Mas Erros Erros são cometidos durante a campanha Normal O importante é sair vivo Visões sinísticas Seus videntes lhe dão aviso Eles receberão fortes, porém vagas, visões de perigo iminente Os deuses não disseram que caminho tomar Mas eles querem que você saiba que a maioria deles será cheia de dor E não de seus inimigos Se eu prosseguo com cautela, o caminho adiante estará lavado com o sangue de suas próprias guerreiras Acreditar nas visões A gente perde o momento de campanha Isso que a gente perde a reposição de baixas É, aí realmente complica, porque eu preciso fugir e eu preciso repor o meu exército Eu vou ignorar uma vez, eu tô nem aí Vamos dar no pé aqui Próximo turno a gente já chega na nossa província Esse totem vai espalhar um pouco de corrupção ali na província do império Quem sabe atrasa eles um pouquinho Tá, é pra você, Trogg Vamos colocar... Força da arma Mais vida Mais vida Interessante Liberamos um regimento renomado Recruta mais um desse E... Troggol seria interessante, mas eu não queria botar o monstro desse exército Então põe mais dois desse, esse exército vai me ajudar a pegar Midland E ficar pronto Obrigado. O mago continua descendo aqui, eu vou pegar outro mago, porque eu quero um mago para o exército do... Esqueci o nome dele... Para o exército do Sotir, eu quero botar um mago no exército dele também. Mais um ponto aqui, esse aqui é o melhor bônus contra a galera dos pequenos salteadores, seria interessante para enfrentar cavalaria. Comentar o bônus da hora de liderança só para ele conseguir dar um bônus de liderança numa região maior durante o combate. Ainda não dá 50% da nossa província, então vem até aqui. Aí a gente vai começar a recuperar o nosso exército. Beleza. Além de a gente ocupou de novo ali a cidade, e eu vou devastar de novo. Você coloca mais velocidade, seja bem rápida, não precisa. Treinamento seria interessante. Bônus de vestida também. Duro de acertar, põe aqui. Aí você precisa esquivar melhor dos ataques. Mais... Mais 7 turnos para conseguir melhorar para o nível 4 que é a parada. Ahn... O nosso mago não vai demorar um pouquinho para chegar ainda. O outro também. Passa o turno. Só falta ter bugado essa bagaça da serpente, vou ficar bem triste. Mas qualquer coisa eu tento criar uma nova campanha, eu jogo tudo que eu já joguei, e se não tiver bugado eu começo a gravar dela. Ou seja, sei lá. Mas que está estreita. Mas que está estreita. Beleza. Trog vem até aqui. Atempo aí. Mago vem pra cá. Bom... Deu pra gente dar uma investida no Império ali só para eles se sentirem, por enquanto. Vou até ver se eles não querem paz, enquanto... Vamos ver. É, não quero. Mas eles estão meio bolados. Fior de Rodrigaco, vamos construir... Isso aqui. Ainda mais crescimento. E me reduz a manutenção em 1% das novidades. Acho que vou até fazer o seguinte. Enquanto o Trog se recupera aí. Vou vir pra cá. De novo. Como eu disse que eu preciso de mais números, eu vou pegar... Pega dois salteadores aí. Aí eu vejo o que eu passo por exemplo do Trog depois. Provavelmente os regimentos renomados. A gente tem pouco número pra enfrentar a quantia gigante que o Império tem. Então quando eles tem vantagem na infantaria numérica. E eu tenho que mandar as carruagens caçar a cavalaria que eles tem, que também é forte. Aí eu perco a única vantagem que eu tenho que é ficar flanqueando eles o tempo inteiro. Eu perco a carruagem pra cavalaria. Enquanto a infanteria dele destrói a minha. Mesmo que os meus monstros estão ajudando no combate. Eu perco a minha. Ok Trog, você continua vindo pra cá. Chegou aí um novo mago pro seu exército. Você volta pra cá. Você volta pra cá. Você volta pra cá. Você volta pra cá. Mas a gente tem quase dois exércitos cheios aqui agora. Então já dá pra gente brincar mais um pouquinho. Com o Império. Você continua vindo pra cá. Baia das Lâminas. O que eu posso conseguir pra você? Preciso aqui de crescimento. Não. Acabei de sal, mas é bem protegido. Então não preciso me preocupar com isso. Cinco turnos pra conseguir melhorar a minha habilidade pro nível 4. Salzem Mundi vai sofrer outro ataque agora. Sem moleza. Medenheim é o próximo. Nem preciso de equipamento de circo. Pela quantidade de monstros que eu tenho. Eu enfrentaria pra colocar no muro agora. Que a gente consegue dominar o muro bem fácil até. Se eles tiver artilharia, a nossa Serp destrói com o sopro lá. E do outro lado do muro. Sem a gente precisar botar a gente em risco. Depois é só botar os caçadores e as gaia no muro. E acabou a batalha. Sem problemas, eu espero os 2 turnos. Sem problemas, eu vou declarar a guerra aí. O Trog passa esses caras aqui do Regimento Renomado e pega uma carruagem pra você, ou duas carruagens, pode ser duas, e manda aqui mais um desses. Ou não, manda esse aqui. Aí o Trog vem aqui e pega esses canhas de guerra Norscanos, que também são monstros, e o nosso exército tem que ter muitos monstros. Você já vem pra cá, fica saqueando a região dos caras, o Trog também, agora não sai ainda, vai lá em cima, a ordem pública em 4 turnos aqui vai ter uma rebelião, então vamos tomar cuidado. Eu acho que o nosso mago chega pra diversão antes de a gente começar. E destruíram a facção do Khazrak? Aí não hein Khazrak, vai me fazer passar vergonha. Ok, nosso mago agora pode entrar no exército aqui do Storey, eu só tive, vai Storey, não sei o que é porque. Tá melhor aqui a cidade. Beleza. Tá, Trog se o exército não tá 100%, então vamos recuperar ele aí. Fior de Oro Draco, 3 turnos pro crescimento. Próximo turno a gente vai atacar essa galera aí, sem problemas. O meu medo é causar esse problema de diplomacia, e por causa disso você ganha penalidades de relação com a maioria das facções, né, que você, no caso, seria um traidor. E como eu ainda não destruí os anões e quis leve, então é bem provável que por essa penalidade os dois declaram em guerra comigo. Então é bom a gente ficar ligado nisso. Eu sei que me sugeriram pra destruir os anões já antes que eles fiquem fortes, mas, gente, os anões ali de Khazrak é bem difícil eles se expandirem se não é você que tá jogando com eles. Porque por causa da corrupção eles perdem mais cidade pra rebelião do que pra inimigo, então raramente eles vão tentar sair dessas três cidades que eles começam ali. Beleza, riqueza material ou espiritual. Este clima está brutal até para os paradores do norte. Uma nevasca feroz só pra vinda de lugar nenhum. E conforme ela solta seu povoado, você percebe que não há tempo nem materiais para reforçar todas as construções. Você ordena que seu povo tenha que salvar os altares ou a pilha de espólios. Proteger altares, proteger pilha de espólios. Prefiro proteger os altares, perder saque, mas manter... Eu posso declarar guerra nele de novo, mas manter o crescimento, né, que eu tô precisando de bastante crescimento. Então eu vou trazer os dois pra perto porque eu quero que os dois ganhem experiência. Uma afronta aos deuses, isso aí. Mais uma vez eu vou devastar Passinho Pente, mesmo nós estando contando lá, sei lá porquê. Por enquanto fica junto aí porque a rebelião é só daqui dois turnos. Põe mais vida, troca aí pra você, mais liderança. O nosso mago aqui, põe dois pontos aqui e na cabeça flammejante. Galeria de povoado, forte da perdição, ignora. Melhoro esses dois aqui. Na verdade essa cidade não, só melhora o de baixo mesmo. E Passinho Pente. A falta de corrupção causa penalidade em nossa ordem pública. Por isso que a ordem pública tá bem baixa. Eu já devastei esse povoado de Salzembro de três vezes. A galera que fica vindo colonizar aqui deve estar de saco cheio já. Ah, nós que devastamos os povoados. Vamos lá construir tudo de novo. As terras do leste estão prontas para a ceifa. Trata-se dos tesouros e espólios dos vampiros. Pele Verdes e os Homens do Império. Ok. O nosso mago ganhou nível, põe dois pontos aqui na Maldição Abrazadora. Sinto que a gente pode fazer uma grande batalha aqui em Middenheim. Só que ao mesmo tempo a gente vai ter uma rebelião aqui atrás. Vai ser bem chato. Eu acho que a Middenheim pode esperar um pouquinho ali, né? Ou não. Ah, eu quero saber. Se eu perder a cidade ali, eu recupero ela. Não tem problema não. E aí, muito acalmada nessa hora. Eu alcanço a cidade mesmo? Alcanço. Tá, então eu vou enfrentar dois exércitos inteiros dentro da cidade. É isso mesmo? Tá bom. Se não alcançar, eu vou ficar bem bolado. Ah, eu alcanço. Vem pra cá. Esse é o meu reforço, afinal. Dois exércitos inteiros de Middenheim contra dois exércitos do Tugog. E como é batalha no muro, com certeza vamos perder bastante gente. Mas vamos tentar fazer o nosso melhor pra isso não acontecer. Ok, começamos com 24 ventos de magia. Vamos começar assim mesmo. Os reforços vão vindo nessa parte aqui. E tem bastante gente, né? Então eu acho que eu vou me jogar ali e pedir que esses reforços entrem na cidade, né? E me atraparem depois. Então todo mundo aqui. Vem pra cá. Vocês são o meu grupo 1. Trolls vêm pra cá. Serpgeada aqui. Trog aqui. Escalpelob e o mago. Aqui. Bárbaros salteadores também aqui. A gente vai tudo lá pra cima deles. Assim a gente já corta a ajuda deles pela metade. Eu não sei se a gente consegue botar escadas aqui nessa parte. Mas se a gente conseguir, beleza. O meu reforço vai nascer lá embaixo. Então eu... Depois que ele aparecer eu vou começar a controlar ele. Mas por enquanto eu vou começar aqui. Então vocês três já querem que venham pra cá. Vocês da minha infantaria pra cá. Vocês aqui. Trolls aqui. Serp aqui. Carruagens e lobos aqui. E aqui eles estão presos. Não tem pra onde ir. Aqui tem um portão pra gente quebrar depois. Mas por enquanto vamos matar eles aqui do lado de fora. Se a gente já abala um pouco a moral deles. Não sei se vai brigar nenhum. Conta o outro. Vamos lá. Na verdade parece que só apareceram... Os generais dele aqui. Não entendi. Era pra aparecer o exército inteiro. Tá bom. Vamos matar os generais. Meus caçadores de azagaia. Vocês. Vem pra cá. Eu quero ver se a gente consegue botar a escada aqui. Consegue. Ótimo. Tá do outro lado lá. A gente pode atacar por esse portão aqui. Então. Toda minha infantaria. Por favor se juntar aqui. Não corram pra vocês não chegarem cansados lá. Caçadores de azagaia. Vocês todos aqui. Como estamos a batalhar ali. Um contra o outro. Eu já botou um pra correr. Então eu venho aqui e boto o outro. Um correu aqui também. Vamos pegar o outro ali. O sacerdote de batalha. Eu vou atacar pelo portão. Mas. Tá aparecendo mais gente aqui. Impressão minha. É o mesmo sacerdote. Acho que tem tanta gente do exército deles. Que tá chegando aos poucos. Então a gente vai destruindo. Mas. Canceadores de azagaia podem ficar aqui mesmo. Se alguém aparecer ali. Vocês já podem jogar lanças. E o que mais vocês tiverem. Que trambolho é esse? Se o inimigo morreu. Ok. Assim que eu gosto. Já vamos começar a balança moral. Depois que eu entrar com o exército aqui. Eu posso entrar aqui flanqueando todo mundo. Vai aparecer mais um aí. Um mago celestial agora. Vou aproximar dele todo mundo. O que aparecer a gente vai batendo. Agora começam a aparecer as infantarias aqui. Então sem perdão até na infantaria. Agora sim. Achei que não ia aparecer ninguém. Mas agora tá aparecendo. Então vamos eliminando o exército aí. Enquanto os nossos outros. Vão entregando lá do outro lado. Serp. Eu quero que você entre na cidade. Lá pra verificar. Como é que tá a situação. A situação pra gente. Tá lobo saindo aí. Drog. Vem pra cá. Escapelobo aqui também. Dá uma bola de fogo aqui. Margo. É um lugar meio apertado. Pra nossas cavalarias ficar brigando ali. Então eu vou deixar eles quietinhos aqui. Trolls. Vocês vêm pra cá. Trolls. Vocês são o meu grupo 2. Só pra começar a desmovimentar vocês aqui. Tá certo? Como é que tá aí. A gente tem um mega morro aqui. Se eu não me engano. Eu lutei nesse mapa aqui. Quando eu fiz a... Os pessoal de 100 inscritos. Vamos lá. Todo mundo aqui. Flanqueando essa galera aqui. Porque eles vão atacar nossas cavoagens. Por ser a larva deles. Eles têm vantagem. Vamos botar isso pra correr. Eu acho que ainda tem mais fantasia pra chegar. Afinal era um exército inteiro. A gente vai matando aí. Sem pressa. Vamos lá. Tá. Saindo de perto vocês aqui. Todos vocês aqui. Drog vem pra cá também. Nossa fantasia. Vem brigar com o sacerdote também. Não tem mais ninguém pra vocês brigarem aí. E é só a larva deles. Pelo visto, né? Vamos jogar uma magia aqui. Se você pega não pega na gente. Um pouco. Se a caveira passar. A gente pode ir lá dar investida. Apareceu tomou. Vamos ver se é a meta. Nossa serp tá tomando uns tiros aqui, né? Vamos tentar atacar essa galera aqui. Vamos lá pegando as unidades que estão isoladas aí. Temos quase chegando aqui com nossos reforços. Sei que essa batalha vai demorar um pouco, gente. Mas... Não dá pra apressar, né? Quer dizer, até dá, mas... Eu tenho que ficar ligado com as unidades que estão chegando aqui. Tipo essas que estão pegando meus lobos aqui. Vai daí, galera. Meus lobos, vou deixar vocês bem quietinhos aí por enquanto. Só vou usar as carruagens. Que vocês são bem frágeis. Dá pra gente ficar botando vocês pra lutar. Agora é só espadachins. Os alorba-deus até tinham uma certa vantagem pra lutar com nossos monstros. Mas espadachins... É bem difícil conseguir alguma coisa. Só faltam uns mamutes no nosso exército agora pra ficar bonito, hein? Aí logo menos a gente vai ter. Vocês saem daí porque a torre tá atirando em vocês. Vamos voltar lá pro outro lado e ver o que tá acontecendo. Tá, vocês já chegaram aí. Então... Deslomou rapidamente. Você sobe aqui. Você aqui. General, dá pra botar a escada aqui no meio? Não. Então eu quero vocês... Todos aqui. Quebrando o portão. Você aqui. Aqui. Já. De volta a outra linha de frente. Agora temos só... Unidades arqueiras aqui. Então o exército já deve tá acabando. Se os espadachins não tinham como ganhar desse exército aqui, imagina só arqueiro, né? Mas já foram mil unidades. Então o exército deles realmente tá no final já. Serp como estamos aí. Enfrentando uma galera. Você tá até meio machucado, então vou tirar você daí. Vamos cuidar aqui do... As unidades estão atirando na gente aqui, os morteiros. Eles abriu o portão pra brigar com a gente, então a gente vai brigar com eles. Tem o tempo aberto. Vamos lá. Essa galera já tá subindo aqui. Acho que não tem mais ninguém além dos morteiros ali naquela parte, então bem tranquilo pra gente. Vamos só jogar um bapho primeiro, né? Então vocês vão ali perseguir aqueles arqueiros. Vocês esperem aqui. Serp, atira o bapho aí. E vai pra cima. Não vamos deixar eles continuar atirando na gente, não. Então vocês, vêm pra cima aqui. Nosso mago... Cadê o nosso mago do metal? Esse. Então os flagelantes aqui, vamos jogar uma magia aqui no meio. Assim a gente pega a galera que tá lá em cima também. E vai jogar uma magia, vai pro meio, lutar. Agora você faz essa galera correr aqui, porque o Boris tá vindo brigar com a Serp. Não só o Boris, né? Então levanta a voo daí, Serp, urgente. Vamos, filha, levanta a voo, levanta a voo, levanta, 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 levanta. Não vai morrer de besteira aí, não. Só bater a asa e voar, vamos. E aí. Gelo no morteiro. Beleza, tá destruído. Continua empurrando aí, gente. Aqui do outro lado. O que falta a gente bater? A gente alcançou aqui os arqueiros dele com as nossas unidades. Vamos quebrar o portão aqui? Então. Todos vocês aqui. Vocês subam aqui. Vocês só esperam aqui. Aqui, aqui, aqui. Vocês aqui. Vocês aqui. Serp, como estamos aí, tem um sopro ainda. Vamos lá, dar mais um sopro naqueles morteiros ali, vai, Serp. Bastante gente pra gente matar aqui, hein. Vamos abusar de magia. Eles vão se aglomerar no portão e a gente vai jogar uma magia neles. Então, espero que vocês tenham querido fazer uma linha de frente aqui. Pena que a magia é buga, né, no portão. E eu esqueci desse detalhe. Mas a caveira voltou, então. Toma a magia aí, todos vocês. Tá, um dos campeões. Entra aqui e ajuda aqui a bater nessa galera. Eu estou sozinho, não vou conseguir. Eu estou atirando na Serp. Serp, só joga um bafo aqui de novo e sai daí. Beleza. Sai daí, sai daí, não sai daí, sai daí, minha filha, não. Nem vou colocar ela mais no combate, sai daí. Tá, aqui parece que conseguimos entregar finalmente. Não, tem uns flagrantes brigando com a gente aqui. Não, você pode continuar. Mago de fogo, cadê você? Drogue, por que que você entregar? Não, o escape é louco. Vai sair daí, meu Deus. Faz malmação! A gente vai conseguir dar bastante dano deles com magia, o problema... Ih, tem um troco machucado, sai daí troco. Então vocês vêm aqui. Vocês subam no muro ali também. Do outro lado como estamos. Então para de atirar um pouco aí porque você pode estar acertando mais da gente do que deles. Esses Flachlan já morreram todos, acho que já. Então vamos só quebrar o portão. Esse lado está de boa, vamos focar nesse. Nossos Trollgino correndo, nossos Lobos correndo. Escalpe Lobo, se você querer se matar ia ficar bem difícil. Sai daí. Vamos jogar agora o fogo daqui para cá. Se o fogo bate no portão em volta dando mais dano ainda neles. Quanto ainda temos para matar? 1900. Tem uma unidade bugada aqui no meio, é isso mesmo? Uma unidade de cavalaria, então você não vai conseguir bater neles. E ai, tá aí, já dá para vocês entregar no portão? Ainda não. O portão é nosso, então vem todo mundo pra cá batendo essa galera aqui, os Cavaleiros do Império, carruagem, não sei se você vai ser útil aqui, mas vamos tentar. Temos mais magias pra usar, então vamos mais uma vez, Caveira, você daqui, portão, vai e volta. Você voltou muito rápido. Continua atirando aqui nessa galera então, vai subindo no muro aí quem conseguir. Nosso mago sai do alcance da batalha deles que... não, aí você vai me ferrar, né? Tentando salvar você, você vai correr direto pra onde eles conseguem atirar em você. Tá difícil manter meus magos viu, porque eles... ah, sei lá, velho. Eles conseguem bater em mim, mas se eu mando bater neles eles não conseguem por causa do portão. Você pode vir aqui ajudar. Agora que eu não tenho magia vai ser um pouquinho mais difícil. E aí, galera, chega aí pra ajudar o Scalpel Lobo. Para vocês ver a diferença aqui é uma batalha num mapa customizado que se fosse no mapa normal lá de surf já teria acabado muito rápido. Tente sair daí, scape o lobo se não sai e morrer, deixa só essa galera brigar aí, tá um perigo para muita gente essa batalha, por que vocês saem do portão velho, é para vocês baterem no portão, mas tá difícil esse exército, Dr. Gog já morreu quase inteiro já. Os meus Trolls e o Troll. Volta aqui, sério, porque não dá para brigar aí não. Vocês para de bater e fica só apanhando. Cadê o Troll? Olha onde o Troll... Ah não velho, como pode? Se você está machucado, nem vai lá. Vamos tentar preservar vocês. Nossa potesia já está chegando para ajudar, então... Talvez a gente tenha uma chance ainda. É só os cavaleiros de percorrer, eu vou salvar isso aqui como grupo 3, vou saber quem está do outro lado lá ainda. Agora que eles saíram mais do portão, vamos lá e bater neles, né? Eu sou gris, eu sou gris! Joga um vômito lá dentro, Troll. Dá um dano em uma galera ali. Nosso mestre nos derrubou! Agora é o nosso tempo! Vem aqui agora, pega essa galera aqui. Serp... Acho que está na hora de você vir aqui ajudar um pouquinho, né? Vai pegar esse Capitão do Império. Quanto divido você tem ainda? 700? Então, vocês, acho que não tem ninguém que consegue me ajudar no portão, então, só vai subir no mais fantaria lá, se tiver mais. O que? Volta aqui, vamos esperar eles dar outro vacilo e pôr as unidades pra fora, enquanto isso a gente vem empurrando pelo outro lado. Espera que eu não tenho mais sopros. Na verdade a Serp tá num lugar bem perigoso, em causa dessa galera de Spingard aí. Não quero botar ela em risco. Bom, se saíram do portão, vão tomar, né? Simples assim. Bom, ainda tem umas unidades bem machucadas ali, mas falta 1.300 de 3.800 que a gente tá enfrentando. A gente perdeu metade das nossas até agora. Mas tá tranquilo, gente. Só vamos continuar aqui fazendo nossas missões. E indo pra cima. Que uma hora a gente vai conseguir arrebentar tudo aí. Tem até umas vindo por trás aqui de lutar com a gente. Mas vamos ignorar elas e só seguir caminho. Nossa, cálpa e o lobo ainda tá vivo? Tá. Então, meu filho, se esconde aqui agora. Eu queria que o Trogue ficasse brigando na linha de frente, né? Não vocês. Que tão machucado. Agora chegam as unidades ali de projéteis pra ferrar a gente que tá aqui no muro lutando. Mas tamo chegando, vamo lá. Blanquei essa galera aqui da milícia livre. Conseguiram atacar a Serp. É sério isso. Ah, não. Serp, sai daí, por favor. Sai daí, Serp. Sai daí, por favor. Sai daí. Deixa o Trogue brigando aí na linha de frente que ele vai ter mais vantagens. Já alcançamos aqui com as nossas carruagens, a galera. Nem uma infantaria deles alcançou a gente, então ótimo. Serp, corre daí, minha filha. É só o que eu te peço. Trogue, cadê você que eu perdi? Aqui. Tá, eu vou perder meus Trogue se não tirar eles do combate, então eu vou trazer eles aqui que estão menos machucados agora. Magias eu não tenho mais nenhuma, então agora é só nós. Só machado, sangue e ferro. Bom, essa batalha aqui eu vou acelerar um pouquinho agora, só para as coisas acontecerem. Vocês vêm ajudar essa galera aqui, enquanto o Trogue brigaria na linha de frente. Tipo 3, vamos lá, entrando aqui, todo mundo. Quem conseguir subir ali e bater... Pera aí, na verdade você vem aqui. Você aqui. Você aqui. Nossos Trogue correram, deixei eles correr, sem problema. Eles já fizeram o papel deles, já mataram sei lá quantos. A Serp tá quietinha ali, não vou trazer ela mais para o combate. Muito perigoso. E aí, termina de matar esse Capitão do Império aí, porque a gente fica livre dele. Por que que o meu general não consegue subir, mas o meu Mago já tá lá em cima? É a pergunta que eu faço. Meus Magos, eles têm a habilidade de se matar. É basicamente isso a resposta. Trolls descem lá. Ok, então agora tudo que sobrou do nosso grupo aqui. Trogue, agora você do grupo 3 também. Tem alguém lutando ainda no muro aqui? Não, né? Tá, Scalpel Lobos também pode sair daí agora, que o caminho já tá livre. Então, vamos todo mundo... Onde que é o ponto de vitória da cidade? Acho que é aqui em cima, né? Então, Trogue, nosso general, vem aqui em cima. Aí, você pode ir embora. Tô sentindo que alguém vai tentar pegar a minha Serp aqui, então eu vou tirar ela pela lateral da cidade aqui. Pronto. Vamos lá, Trogue, você pode entrar, o portão já é nosso. Que desgraça, esse portão aqui, hein? Caramba. Olha isso. Olha o tanto de gente que morreu aqui, velho. Eu sei que a gente perdeu gente pra caramba, mas... O importante é a vitória. Os barbadeiros corajosos vieram aqui enfrentar a gente. Quantos faltam pra gente matar? 600, nós temos 900. Já estão cercados, já, todos os lados. Trogue, você e outro general podem brigar com os armadeiros aqui. Ué, tem gente brigando aqui ainda? Cadê você, Trogue? Cadê o Boris? Eu não sei onde ele tá. Agora eu vou deixar tudo acelerado aí, porque eu acho, assim, que a gente consegue ganhar ainda. O que a gente tem. O problema vai ser só se o Império aparecer com o Exército depois, né? Essa galerinha aqui já correu. Tem uma galera aqui atrás, então vamos pra cima deles. Eu acho que é só 400. A barra já saiu do meio, agora tá mais pra gente que pra eles. Sei que pela duração desse vídeo vai demorar pra caramba pra subir, né? Os morteiros que estavam aqui brigando com a gente antes, estão vindo aqui corajosos agora. Eu vou mandar só um salteador pra cima deles. O que é que a gente pôr o resto aqui pra correr? Estão subindo no muro, mas isso não vai salvar eles. Tá aqui embaixo que temos um grupo de alorbadeiros. O Boris, sei lá onde ele tá. Se ele for esperto, ele correu. Beleza, isso aí já era. Vem todo mundo pra cá agora. O que mais surgiu aqui? Um grupo de milícia livre. Mas, nossa, que batalha grande, hein? Não sei o que falta pra eles correr, mas eu vou deixar uma unidade aqui pegando esse ponto aqui, porque eu não sei quantos pontos eu tenho que pegar pra ganhar, né? Enquanto a gente se movimenta com o outro lado à frente. Pro outro ponto. Tá na hora que vocês pararem de andar, gente. Mas, ok. Vamos vir até esse aqui, que é onde estavam os Boris antes, né? Peço até desculpas pela batalha ser tão longa aí, gente, mas... Não dá pra adivinhar, né? E era gente pra caramba pra enfrentar também. Voltou um grupo de espada-x aqui, mas já correu. Esbarrando aqui os morteiros. Correram também. Continuar vindo pra cá, eu quero saber onde tá o... Opa! Vem vocês todos pra cá, então, agora. Tá, vocês sozinhos não vão conseguir brigar com isso aí, então eu espero... a galera chegar. Trogue, baforada ali. E vai pra cima, que você sozinho consegue batendo essa galera aí. Mesmo tendo desvantagem, já que eles têm antigrandes, né? Hoje as unidades estão ali capturando pontos, né? Então eu volto aqui, as carruais estão machucadas. O lugar de carruais machucadas é no... Fora da cidade. Quantos faltam? 200. O que tem aqui no meio ainda? Cavaleiros do Império, dois grupos e o Boris. Ali vai ser a derradeira. Espero que eles corram antes, pra não precisar lutar com eles. Mas tem que perseguir até aparecer a caverinha, gente. Aí, pareceu a caveira. Tá tirando as carruagens. Cadê você e você? Cadê você e você? Vamos lá, o último grupo que falta, hein? Só derrubar o Boris, gente. Pra cima deles. Na real vem todo mundo pra cima deles agora. Só a Serp, não, porque eu quero preservar. E esses T-GOs aqui. T-GO, cadê você? Foca o Boris aí. Vocês dois focam o Boris. Então tá chegando mais gente. O Boris correu, se ele correu, todo mundo correu. E, finalmente, vitória sobre Midland. Caramba, enfrentamos 3.800 e perdemos 1.200. Que batalha, gente. Beleza, a gente perdeu 4 unidades do exército de Troc. Aqui, o nosso mago que se matou, né? No outro, o mago sobreviveu, pelo menos. E sobreviveu todo mundo também do outro exército. E eles perderam os exércitos praticamente inteiros aqui. Eu poderia pilhar e pegar 20.000. Já que tá bugado aqui o negócio, né? Mas, sei lá. É pilhar e eles vão ter a cidade ainda, né? Então eu quero devastar. Beleza. Matamos aí muita gente. Engenharia de combate. Esse aí traz tabelas. Engenharia de médico para o Cerco. Esse aí promete. Tá, por derrotar o Boris. Todbringer, a gente ganha defesa corpo a corpo mais 10 no Troc. E esse exército aqui ainda mesmo machucado. Pode ser um perigo pra gente. Então a gente tem que tomar cuidado. Escalpelobo, vou colocar pra você um duro de acertar e mais vida. Tá, agora só falta essas quatro cidades e a gente derrota a facção de Midland. Mas, por enquanto... Eu tô bem bolado com esse negócio aqui da... Não tá funcionando. Por enquanto eu vou sair desse vídeo por aqui, gente. Então, se você gostou do vídeo, deixa seu like aí embaixo. Compartilha o vídeo com os amigos. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Peço desculpa pela demora do vídeo, né? Mas, demora pra postar e demora pra encerrar. Porque eu não esperava que a batalha fosse durar tanto assim. Então, vejo vocês na próxima parte da equipa do Troc. E tchau.